Olá, vou passar um videozinho aqui de como você ajusta esse relógio, tá? De bolso, como se dá corda, tá? E como se abre, tá? Então, esses relógios, hoje em dia eles têm tampa, e às vezes é tampa dupla, que nem neste caso aqui, tá? Pra abrir o relógio de bolso, a gente aperta aqui em cima, nesse botão, que se chama coroa, tá? Então, a gente aperta aqui, ele abriu aqui, às vezes ele abre as duas tampas, aperta de novo, ele abre a outra tampa, certo? Como é que se dá a corda? Sempre girando essa parte aqui para cima, tá? Vai dando aqui a volta, tá? Sempre em sentido aqui para cima, você vai sentindo que ela vai rolando. Esse aqui tem um mecanismo aparente, então você consegue enxergar a corda se fechando. Tá enrolando, você vai dar corda até trancar. A maioria dos relógios são corda diária, então todos os dias tem que dar corda. Você vai chegar aí na sua casa, muitas vezes, já sem corda, né? Fica dois, três dias no correio, aí já chega sem corda, ó. Foi até o final, trancou, beleza. Como é que eu vou ajustar o horário agora? A gente coloca a unhazinha aqui, ó, que nem relógio de pulso, na coroa aqui, tá? Puxou para cima, faz o clique, né? Liberou os ponteiros. Agora eu vou até o horário desejado. Aqui um exemplo, tá? Quatro e quinze. Beleza? Fechou? Pronto. Já está funcionando o relógio. Tá? Isso aqui deve ser feito, então, a corda diariamente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.